Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Agora pego o caminhão, na lona, pra nocaute outra luz Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Meus vinte anos de boi, that's over baby Freud explica, não vou me sujar fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Enquanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval